Isso aí, crianças estão se alimentando bem Crianças, já acordamos, pessoal, o áudio está ali ligando a luz E vamos começar o nosso dia? Olha só, um belo dia! Quem vai escrever aqui na Neblina? Cadê o João? É melhor para cá, gente, olha quanto espaço que tem, gente Ô, Raldinho, você vai escrever o quê? Bibi? Gente, olha o João que está escrevendo de letra de mão, João, muito bem Ó, a Sofia também sabe, ó, Jô... 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 Dá sim, João, é bem aqui o ó, não pode ser muito para cá, não Isso aí, ó, João João, e quem vai escrever Aldo? Eu não Ah, Jim, ninguém vai escrever esse nome, mas a mamãe escreve, ó Mãe, eu não sei Aldo Aldo Mamãe escreveu Vamos então curtir? Vamos ver se está frio? Quem acha que está frio, levanta a mão Gente, está frio, Aldinho? Gente, está frio? Está bem friozinho, tá? É, está bem friozinho aqui hoje Vem cá sentir o frio Ah, muito bem Preparada para o frio Sofia, me conta aí, qual que é a programação do dia? Eu esqueci Você esqueceu onde você vai hoje? Um lugar que você gosta muito Ó, João, você sabe a programação do dia hoje? Eu não queria fazer em dia hoje, mas ele é para o parquinho Para o parquinho? Nossa, mas você só pensa em parquinho Gente, isso aí, a programação é fazendinha, né, Aldinho? Olha aqui, ele está voando O que é isso, menino? Ó, então vamos lá que está todo mundo já de roupa de frio Menino, você não inventa moda não, menino Menino Seu sapato vai cair lá embaixo, menino Menino Bem, Aldinho Ah lá, não falei? Não falei? O sapato E agora? E agora? Olha lá É na frente da casa Viu? Ué, você ficou botando seu pé lá? Não, Sofia Viu? Caiu o sapato Olha lá ele, gente, ó E Aldinho Olha lá Olha lá o sapato Olha lá o sapato dele, ó Cadê? Caiu Mas nada está perdido A produção foi buscar o nosso sapato Pede a produção para pegar o sapato Joga o sapato Jogar? Ô, ô, produção É, joga aqui em cima Produção, pega o sapato, produção E joga pra cá Olha lá, Aldinho, ó A produção foi pegar o sapato Vai, Júlia É, gente, se cair no vizinho Aí perdeu, porque É melhor você trazer Produção Traz aí pra gente ir pra nossa Rotina do dia Né, Sofia? Bora É o quê, Sofia? Eu vou Eu vou pro café da manhã Agora eu vou Olha, gente Oi, Caramelo Bom dia Tô tomando salzinho Uau, uau Quem que é esse, Aldinho? Quem é? Uau, uau Não, não pode ir Uau, uau Que a gente não conhece, não Não pode ir, não Só dá tchau de longe Tchau, uau Tchau Tchau Tchau, uau Vamos lá pro café da manhã Será que tem coisa boa? Bom dia Vamos ver quantos graus que tá, ó 20 graus Tá ótimo Você quer o quê? Será que vai ter melancia no café da manhã? Ai, ai Gente, ó Tá meio difícil carregar carrinho e carregar o pessoal, hein Ó, escolhemos uma mesa bem grandona O Aldinho já tá ficando ali no lugar dele Aldinho, o que que você quer comer? Quero mamão Mamão Quero mamão Sem bagunçar, hein Aldinho Sem bagunçar Vamos lá ver o que que tem no café da manhã A Sofia já foi Hum Olha quanta fruta Cadê a Sofia, gente? Queijo E aí? O que que você achou de bom? Nada Não? Presunto com pãozinho Ó, o João já encontrou aqui a melancia dele Gostou, João? Eu quero Tem algumas melagrela Tem algumas melagrelinhas? Ó, deixa eu pegar aqui um prato Eu não quero pegar só Vai, bota aqui Eu não quero pegar aqui Vamos ver qual que o João vai escolher Uma melagrelinha Opa Cuidado João, assim não Bota direito E as escolhas da Sofia Vamos ver o que que ela escolheu Ela escolheu Mamão E presunto Que delícia, Sofia Vamos ver o que ela escolheu Uma melagrelinha Uma melagrelinha E a liga Uma melagrelinha Isso aí, crianças estão se alimentando bem Pra ir pra fazendinha Bem alimentados Ah, é, primeiro é o parquinho Porque o trenzinho da fazendinha Passa lá no parquinho, acreditam? Nossa, que fome, né, Aldinho? De manhã? E quem quer melancia? Quem tá feliz que chegou a melancia? Ai, que bocão, Aldinho! O Aldinho adora melancia também, João! Ó, mais um pedaço Nossa! Quero saber que em casa é saudável igual a Sofia, ó! Lá a mãozinha! Olha o short do Prat-Rick! O que é isso? O short do Prat-Rick! O short? Verdade, João! Me dá uma melancinha? Melancinha? Sim, senhora! Pode pegar! Fique à vontade! Vou pegar só a polpa Deixa eu ver o mordidão Pode sim, moça Obrigada! Já comemos tudo! E agora vamos comer mais! João, o que você achou aí? Um bolo! O Aldinho, acho que caiu alguma coisa ali, né? É, o Aldinho viu cair, pessoal! Vocês também viram? Caiu, né, Aldinho? Caiu, né, filho? Ó, caiu! Ó! Cadê meu lugar? É muito bom, meu! Ei, ei! Moça! Eu quero um churrasquinho! Quem vai me vender? Quem vai me vender? Ai, eu quero aqui! Ah! Moço! Tem churrasquinho? Torta de morango Doze reais Espetinho de frutas Doze reais Mil reais! Quanto? Não! Que número é esse, João? Sete Sete reais Não! E esse? Doze Doze reais Doze 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 reais Custa doze reais Doze mais doze, quanto quer? Quanto? Não sei Eu tô te perguntando Sei Vinte e quatro Então são vinte e quatro dinheirinhos Vinte e quatro reais Um espotinho com o sete E com o sete Vinte e quatro mais sete Dá quanto, João? É Olha o que eu vou aqui no meu lugar Trinta e um É Para você Um Ai, o churrasquinho que eu queria Quinze reais Toma, moço Me dá o meu churrasquinho Paguei Meu churrasquinho Que isso, gente? O João achou um brinquedo aqui quebrado Sofie Olha Era uma Era uma raposa Um dia foi uma raposa Olha, pessoal A gente tá esperando aqui O trenzinho Porque o trenzinho Dizem que passa aqui, ó E tá quase na hora dele Pra gente ir pra fazendinha Sofie Olha ali Tem alguém pescando Vamos lá ver Quem é Olha o trenzinho Tá chegando? Tá chegando o trenzinho? Ai, meu Deus Vamos ver Olha lá, João O trenzinho Gente Será que é aquele Que a gente vai Gente, será? Você acha que pode ser, Sofia? É o caminhão de lixo Gente, será? Eu acho que a gente não vai caber ali, não A gente não cabe ali, não Provavelmente não é Mas vamos esperar, né? É, mas eu vou ter com a gente Tem alguém segurando Ó Tem alguém segurando Pra botar lixo Verdade Quer mais alguma coisa? Sofia, eu queria Eu queria, sabe o quê? Brincar Na pescaria Será que tá aí? Ah Só nove horas Balão de São João Joga ele pra cima, Sofia Pra ver se ele vai voar Quanto? Mil reais Ai, muito caro De verdade Aê Vai De novo Bem alto Um, dois, três E Vamos mostrar o Aldinho O balão Aldinho Olha o que a gente achou Olha, Aldinho A gente achou o balão Olha lá o balão Ai, gente Deixa ele ver, João O balão Olha o balão Olha lá, amiguinho Aldinho Pega ela Pega ela Olha quem chegou Pessoal É o trem João Vamos lá, vamos lá Estamos embarcados Pessoal, ó Devidamente embarcados Sofia João Como será Essa fazendinha Verdade, gente Sobrou um monte De vaga A gente achou Que não ia acabar Até por isso Mas, ó Aldinho Tem que comportar, hein Que o trenzinho Vai começar a andar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma